Bom dia a todos, bom dia a todas, com muita alegria que nós comparecemos a essa comunidade aqui mais uma vez e inicialmente queremos dar os parabéns ao Conselho Quilombola do Vale do Iguape, a organização pertencente à reserva extrativista por essa grande festa que a cada ano se torna cada vez melhor, mais representativa da cultura, da produção, dos anseios das comunidades extrativistas, especialmente as comunidades quilombolas aqui do Vale do Iguape. Nós fazemos a administração da reserva extrativista Marinha Bahia do Iguape, a parte da gestão administrativa propriamente dita, porque a gestão de verdade é realizada pelos próprios extrativistas, no dia a dia, no manejo, na pesca artesanal, que a unidade criada no ano 2000, por decreto presidencial, visa proteger esse território, hoje em torno de 10.050 hectares. Queria dar resposta a algumas questões que foram colocadas aqui, referente ao trabalho do Instituto Chico Mendes, que é o órgão da administração federal que faz essa administração. Com relação à parte fundiária, nós temos um problema aí, partilhado com o INCRA, de sobreposição. Em 2009, houve uma alteração drástica da poligonal da reserva extrativista, para fim de contemplar os interesses de um empreendimento, porque queria se instalar dentro da unidade, e foi alterada a poligonal no Congresso Nacional. Acontece que essa alteração sobrepôs em torno de 700 hectares o quilombo de São Francisco do Paraguaçu, e fez prejudicar o processo de reconhecimento do quilombo. Quero informar a vocês que nós abrimos o processo administrativo, que já estava aberto, e nós agora estamos conduzindo ele para o fim de desafetação da área quilombola. Estamos levando isso como prioridade. Agora, esse processo começa no Instituto Chico Mendes. Nós fazemos a parte cartorial e técnica. Daí vai para o Ministério, Casa Civil e Congresso. Nós perdemos o controle. Sai da área técnica e vai para a área política. Onde aí a luta tem que continuar. Alterar a poligonal para rever o empreendimento ligado ao capital é uma coisa. Fazer a alteração para quilombola requer uma luta que nós sabemos como é que, pela história, como é que ela tem que ser travada. Isso na parte fundiária, ligada ainda à parte fundiária. Com a sessão da área sobreposta aqui no quilombo de São Francisco, toda a área da reserva extrativista está sobre a sessão, para a sessão do Instituto Chico Mendes, e nós estamos prontos para fazer o contrato de sessão, o contrato de concessão do direito real de uso. Ou seja, passar a área total de em torno de 9.700 hectares para as comunidades quilombolas. E nós estamos, e quero fazer a provocação, analisar o conselho quilombola, que dentro das organizações ligadas à reserva extrativista, eu particularmente considero uma das mais organizadas, capaz de fazer festas como essa, implementar diversos projetos na área de produção, para que provoque também o conselho deliberativo no sentido de esse conselho assumir e celebrar o contrato de sessão do direito real de uso, porque não convém que isso fique com o órgão público, já que a área é um território de população tradicional. A reserva extrativista é a parte marinha das áreas quilombolas, é o prolongamento do território quilombola, dessa forma que nós entendemos. Então, nessa parte fundiária, também vamos ainda, estamos já concluindo agora a licitação para a sinalização e demarcação de toda a área da reserva extrativista. Bem, na parte de fiscalização, também foi colocado aqui algumas questões, nós estamos melhorando o nosso contingente, essa é talvez a nossa grande debilidade, nós buscamos parcerias para melhorar a fiscalização, inclusive com a Prefeitura Municipal, nós temos uma parceria com a Prefeitura de Maragujip, onde temos guardas municipais sobre a nossa coordenação, não temos com as outras prefeituras. Nós só temos três funcionários federais aqui na área da reserva, muito pouco, temos que fazer muitas coisas além da fiscalização, mas nós temos melhorado bastante de 2013 para cá, muitos autos de infração têm sido expedidos, nós temos uma demanda forte que ainda não conseguimos dar resposta, mas estamos discutindo seriamente como melhorar essa parte, que é o combate à pesca com explosivos, temos até conversado alguma coisa já com o Major nesse sentido, de partilhar a lancha com a Polícia Militar, de estruturar melhor esse trabalho, e nós reconhecemos que não temos feito muito especificamente nesse tipo de ilícito, de combate a esse tipo de ilícito, mas temos que melhorar essa parte aí. Bem, e os empreendimentos, temos buscado segurar do jeito que pode, né? Os grandes empreendimentos foram multados recentemente aqui na reserva, na reserva extrativista, por estarem disseminando espécies exóticas nefastas ao ambiente e à própria pesca artesanal, né? E vamos controlando dessa forma, e estamos agora expedindo a licença ambiental da usina de pedra do cavalo, que é o empreendimento que mais fortemente impacta a unidade, os pescadores aqui conversamos isso no dia a dia, o licenciamento foi trabalhado participativamente no Conselho Deliberativo e nas comunidades, as condicionantes, tudo, isso é bom que todos estejam bastante cientes, as coisas que eu estou falando aqui são discutidas com as comunidades, com seus representantes, no Conselho Deliberativo, o modelo de gestão da reserva extrativista é o participativo, recentemente, inclusive, fizemos aqui uma grande oficina comunitária, de construção do nosso acordo de gestão, né? Que são as regras da comunidade, o que é que pode, o que é que não pode, o tamanho de malha, o tipo de petrecho, né? E isso são as leis construídas pelas próprias comunidades. Um dos maiores exercícios de cidadania, nós estamos experimentando agora, em terça-feira, dia 6, em Maragogi, haverá a Assembleia Geral da Reserva Extrativista, onde vão representantes de todas as comunidades, onde nós vamos fechar o documento final, que é, vamos dizer, o regulamento, a lei de funcionamento da reserva extrativista, né? Que vai ser um grande e importante passo e faz parte da elaboração do nosso plano de manejo da unidade de conservação. Bem, em termos das políticas públicas, nós estamos, temos diversas políticas públicas que são trabalhadas, o que vale destacar nesse momento é o programa Bolsa Verde, que é um pagamento de remuneração por serviços ambientais, que as populações tradicionais prestam ao conservar os seus territórios, né? É o reconhecimento oficial de que as práticas produtivas extrativistas fazem um bem à conservação. Se fosse outro modo de produção, não teríamos a riqueza de manguezais, essa belíssima produção de osca. Então, hoje nós temos 2.200 famílias inclusas no programa Bolsa Verde, pagando R$ 300,00 de 3 em 3 meses para cada família beneficiária da unidade de conservação. E agora, nesse momento, nós estamos implementando, em parceria também com o INCRA, o Programa Nacional de Reforma Agrária. Nós temos uma portaria interministerial onde as reservas extrativistas também são beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Nós estamos beneficiando, com o apoio inicial 1 agora, em torno de 850 famílias. É um dos maiores montantes, maciços de investimento na área da reserva. Considerando que nós temos em torno de 4 mil famílias beneficiárias na reserva extrativista marinha Bahia do Iguape. Então, em termos de produção de ostra, nós temos um projeto com a ONG Internacional, chamada RARI, e nós estamos buscando expandir os cultivos de ostra para toda a área da reserva extrativista, partindo desta experiência piloto realizada aqui nas comunidades do Vale do Iguape. Inclusive, estamos tentando recursos, inclusive, com a Secretaria do Jerônimo, para que haja algum investimento nessa área de produção de mariscos aqui, especialmente a ostra nativa, que são empreendimentos comunitários. É o único tipo de empreendimento que é possível de um interior da Resex. lá não se aceita apenas a produção tradicional, ela é concebida. E nós estamos viabilizando isso agora no acordo de gestão e vamos tentar expandir essa experiência e outras que são realizadas aqui. Eu fico por aqui, nós continuamos à disposição, muita luta, fé na causa e nós vamos chegar lá. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.